Estou goleando linha hoje Caralho, sai do chuteiro aí, caralho Bateu Boa, boa 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 Caralho Boa 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 Beio Boa É, olha só o Matheus Dois, só dois Fabiola, Fabiola É nóis de novo Tá doendo Vai, Fabiola É, olha só Não, não, não Vai, Fabiola Tá errado Vai, Fabiola É, vai É É É É É É E Já Guar! Guar! Gua! 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 Bateu. Boa, salô! Chega, chega, chega! Boa, salô! Boa, salô! Não, não, não! Não, não, não! Vamos lá! Vamos lá! Olha só ou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai!